A MEDE ALI, LEU MEU GUNTA NA VAPAIA, IBAIA OBAIA ABUELA, OBAIA ABUELA, OBAIA ABUELA VITA NE VITA MURA NO RITI RITI, NO KUSA RENDA MASHABIKI MSIMU UMTA IPEENDA, SOMSIMU AKU FOSI, TUKO FULU KIKOSI MOHOKA DI DOGO UNYAKA KWARUA MADEMBE, ATIYA IENDE NANI NI NANI, YUPI NI YUPI NANI NANDO MASHAKA, UBAIA ABUELA, AGOMA NA GOMA, UBAIA ABUELA DEBORA KIDILI, UBAIA ABUELA, SOPOMBE CHASAMBI, UBAIA ABUELA TIKISAMBI, 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 TIKISANYA VO SIPA SIPA SP Assembly SIPA Ero, o isi em Bonibala Abustini Moutané O배 Amuela Freddy Moukwala O배 Amuela Hamza Omar O배 Amuela Sirahili Jabalala O배 Amuela Tiki som Tiki som Tiki som Tiki som . Tiki som évo Tiki som 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 évo Cuba Seba 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 Que vai a ovela Que vai a ovela Que vai a ovela